A Frânio sempre foi conhecida como a cidade segura para morar, só que os casos de homicídios e arrombamentos a estabelecimentos comerciais vêm assustando a população. Para tentar diminuir esses índices, foi realizada hoje uma reunião entre comerciantes da cidade, a Prefeitura e o 5º Batalhão de Polícia Militar. De acordo com os comerciantes de A Frânio, o alto número de arrombamentos e assaltos assusta a população. Nos últimos dois meses aconteceu quatro homicídios e algumas tentativas, inclusive uma tentativa de assalto no Banco do Brasil, a única agência bancária que a gente tem no município. Atualmente na cidade o efetivo policial é de apenas três PMs, um dos motivos que contribui para a insegurança. O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar falou sobre as ações que devem diminuir o número de crimes na cidade. A gente incrementou mais uma viatura lá, vamos colocar a operação itinerante com a CIOZAC, até conseguir o pleito que a prefeita e o deputado querem, que é a companhia independente. Um processo de licitação está em andamento na Prefeitura de Afrânio para compra de câmaras de segurança. São sete equipamentos que serão instalados em pontos estratégicos no centro da cidade. Dentro de pouco mais de 15 ou 20 dias nós já estaremos resolvidos esse problema da licitação do projeto e aí as câmaras já vão ser instaladas na cidade de Afrânio. O deputado federal Adalberto Cavalcante, que também participou do encontro, contou que vai levar o pedido da população ao governador do estado para solicitar reforço policial na região. Uma das reivindicações é a nona companhia, a outra é aumentar o efetivo, que está muito pequeno o efetivo para a cidade de Afrânio, hoje com uma população de 20 mil habitantes, com três policiais. Obrigado. 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 Obrigado.